Partida então da terceira rodada do FI de Grand Suisse 2023. Rodada entre Alexander Fier e Mustafa Yilmaz, jogador tricampeão da Turquia. E o Fier mandou D4, cavalo F6, C4 e E6, cavalo F3 e D5. Aqui o Fier resolveu jogar uma catalãzinha depois de G3. Fier toma bispo em G2 e C5. E o jogador aqui da Turquia vai jogar também, procurando bastante atividade durante toda a partida. Depois de rock pequeno, cavalo C6, dama A4. Aqui nós temos meio que uma variação, uma abertura índia, né? Jogou bispo em D7, melhor lance da posição, depois de dama toma C4, B5. E aqui a ideia de B5 é que se tu tomar em B5, cavalo toma D4 e as pretas estão melhores daqui já, depois de dama D3, vai vir um bispo B5 e vai cair o pinhão de E2 com cheque. É bem complicado aqui já. Então tu não pode tomar o pinhãozinho de B5 já. É uma armadilha ganhando espaço, né? O Fier sabia disso, mandou dama D3, C4 e dama D1. Dove C8, mandou o Turco depois de bispo em F4, bispo E7, cavalo C3 e A6. E nós temos aqui uma posição bem sólida das pretas. O Fier vai tentar alguma coisa aqui de contra-jogo, vai mandar A3 para não permitir um B4 logo aqui, né? Depois de cavalo A5, o computador queria cavalo D5 aqui, batendo no C3 e no bispo. Aí o Fier poderia simplesmente voltar o bispo para D2, né? Cavalo A5 aqui e o melhor lance, acho que é dama C2 nessa posição. Que aí se jogasse cavalo em B3, torre D1 era tranquilo, né? O Fier tentou uma coisa mais ousada aqui, mandou E4, ganhando bastante espaço no centro. Cavalo B3, lance excelente. E aqui o Fier, com a torre atacada, decidiu por probleminhas. Ao invés de tirar a torre, simplesmente ele manda D5. O D5 dá uma leve vantagem para as pretas, mas o Fier quer tentar alguma coisinha por aqui. Depois de torre, toma. Aceitou, né? Torre dada no senhor dos dentes. Mandou D6 o Fier. Bispo F8. Dama toma em A1. Recuperando lá, pegando o cavalo de volta, né? E agora o turco vai jogar o melhor lance da posição, que é a cavalo H5. E aqui o Fier pensa um bom tempo. E ele faz um lance que não é o melhor lance da posição. Aqui ele tinha que ter feito dama em D1. Defendendo o peão, por exemplo, depois de dama D1, cavalo toma F4, G toma F4, G6 e dama D4. E aqui tu é obrigado a fazer F6. Depois de G5, as brancas têm uma boa posição aqui. Apesar de o computador... É, o computador pensa um pouco e dá 0-0. Mas a posição das brancas aqui é bem boa no centro com esses peões. Apesar da qualidade. Vai daqui a pouco, em algum momento, tirar o cavalo, né? Jogar o cavalo pra cá. Vim com o cavalo em C5. Então a posição podia ser bem boa aqui pro Fier. Ele não jogou o dama em D1. Ele jogou bispo E3, mantendo esse bispo aqui. E o turco fez só os lances da máquina. Bispo toma D6. E5. E bispo C5. Bom lance aqui. O turco aqui pensou uns 12 minutos, como a gente pode ver. O Fier já tem muito tempo a mais. Bispo C5. E agora tem um G4 vindo aqui, né? E o cavalo tá morto. Então o Fier mandou G4. Bispo toma E3. Peão toma E3. E dama B6. A posição aqui tá dando um pouco de vantagem pras pretas. Mas não era nada tão especial. Aqui cavalo D4. Era o melhor lance. Aí teria que jogar, por exemplo, um dama C5. Batendo no peão G5. O Fier aqui comete um... Não é uma precisão, mas ele toma o peão. Mas fica com a posição complicadinha depois de... Cavalo toma. Dama toma em E3. Reio H1. E bispo C6. E agora? Bispo muito bem colocado. A dama também tá bem centralizada. O Fier tem que jogar um dama C1. Ou um dama E1, trocando damas aqui. Depois poderia jogar com o cavalo em D4, tocando do bispo. Ficando com uma posição levemente inferior, mas ainda jogável. O Fier aqui comete mais uma precisão, que é o torre em E1. Torre E1 levando... Olha, dama H6 talvez fosse melhor. Já batendo no espião. Mandou dama em F4. Agora, claro, tá ameaçando o bispo por... Cavalo em E2. Dama G4. E cavalo de E em D4. E agora, claro, os cavalos se defendem. O cavalo defende o ponto de F3 aqui. Tá dando 2 pontos e 30 de vantagem pro adversário do Fier. O adversário do Fier jogando sempre os lances muito finos. Agora, bispo A8 é um lance. Deixa bispo lá no canto. O bispo sempre muito chato aqui nessa diagonal. Ele fez um lance que não é tão... Não é o melhor lance, mas ainda assim mantém a vantagem. Que é bispo em D5. Aqui o Fier podia vir com a dama. Trazendo a dama pra C1. H6 era um lance, mas eu acho que não era tão bom assim. O Fier mandou torre G1. Torre G1 tinha H6 como um bom lance. Qualquer coisa, a dama sempre vai ter uma casa aqui em F4 pra fugir. O adversário do Fier jogou. Dama toma H5, devolvendo um pouquinho da vantagem. Agora é 1.54. O que dá uma esperançazinha pro Fier aqui. O Fier vai mandar o dama E1, que é o melhor lance da posição. Rock pequeno. Cavalo em D2. Talvez aqui cavalo H4 fosse um pouquinho melhor. Mas o cavalo em D2 também mantém. Quer trocar o bispo que tá muito bom aqui, né? Depois de bispo toma. Torre toma. Torre de F1, D8. E cavalo de 2 em F3. Mantendo os cavalos aqui. O Fier tem 2 cavalos, 2 peças em troca da qualidade, né? O problema é que tem 1, 2, 3, 4, 7 peões contra 4 peões. São 3 peões a mais. E os peões aqui estão complicados, digamos. Depois de dama em H6, que mandou aqui o adversário do Fier. Torre G4. O Fier vai manter aqui posicionalmente a dama fora do jogo o máximo de tempo possível. Porque se a gente for pensar, a dama não tem casa pra sair, né? A única casa que ela tem seria em H5. Só que aí torre em G5, ela teria que vir pra H6 ou pra H3, que também é uma casa. Só que aí vai ter sempre um torre G13 e tal. E a dama não vai sair daqui porque tem C1, né? Então aqui, galera, depois de torre G4, o adversário do Fier mandou torre D5. A torre D5 aqui, ela é bem colocada, né? Rei G2, bom lance. E a torre 8 não foi bom. Aqui, se eu não me engano, aqui acho que tava querendo C3. Tipo, C3, P1 toma e torre C4. Ou não é torre C4 que queria? Torre C5? Não, é torre de D5. Tava querendo esse aqui pra dobrar, né? Caramba, eu achei que era outra torre, mas beleza. Aí vai bater aqui no peãozinho, claro. Não poderia tomar agora porque a dama tá defendendo, né? Tá bom. E aí aqui a posição vai ficar bem chata mesmo. Mais chata do que já é, né? Mas aqui, depois de rejeir 2, ele mudou esse lance. Ele quer jogar F6 e não tomar o cavalo por, né? Em E6. H4, o melhor lance da posição. F6, lance jogável. E aqui, acho que E por F6. Dama toma e dama E4. Me parece que são bons lances. A dama fica bem colocada aqui. Claro, tem que tomar agora. Tu não pode jogar dama E4 porque tem F5, né? Por exemplo, se dama E4, F5. Cavalo toma. Parece que tu tá perdendo a torre, né? Mas aí tem torre 1, D2. E é um lance bem chato porque cavalo toma, dama toma, peão toma. Opa, tem que tirar aqui. Peão toma, dama toma e dama cheque e vai cair aquele peão. Tu vai ter 2 peões a menos no final de torres que, infelizmente, é perdedor aqui. Então, F3, aqui faz um outro lance. Aqui a posição tá bem equilibrada, se vocês podem ver, ó. Olha só. 0,51 é empate, mas aí tem que jogar muito certo. Muito certo, muito certo que é muito difícil nessa posição aqui. O F3 fez rei G3. E o rei G3 dá a possibilidade de tomar o peão. Cavalo toma. E torre em F8 agora, tem a torre na coluna. O F3 vai mandar cavalo C6. Também não foi bem. O F3 realmente não jogou essa partida. Como a gente conhece o F3 jogando. Aqui dama E4 pode ser que fosse realmente melhor. Eu acho que o F3 não queria deixar a dama entrar em C1, né? Mas cavalo de E em C6 mandou o F3 tentando um duplão aqui, né? Vai que cola! O adversário do F3 não deixou. Jogou a dama em F6. Agora defendeu o ponto aqui de E7. Não deixou o cavalo vir. O F3 mandou dama E6. Agora aqui é o único lance. Qualquer outro lance. Por exemplo, dama em E4 dá quase 4 pontos de vantagem para as pretas já. O F3 fez dama toma E6. Dama toma E6. Cavalo toma. E torre D3. E agora realmente a posição ficou bem difícil. Os cavalos aqui não vão conseguir fazer nada, né? A gente vai perceber que depois de rei em G2. Torre D2 e rei G3. Torre F7 agora defendendo o ponto de G7, né? O cavalo estava atacando a torre também. Então tinha que tirar a torre de qualquer jeito. O F3 aqui fez um lance que na minha opinião foi o lance que realmente acabou. Aqui tinha que jogar um torre E4 provavelmente. Para tentar alguma coisa. Torre E4. E se torre tomar B2. Cavalo G5 aqui batendo na torre. A torre teria que voltar, né? Olha, posição bem xarope aqui já para o F3. Posição muito difícil. Mas o F3 aqui faz um lance estranho. Esse. Um lance muito estranho aqui que dá 4 pontos de vantagem para o adversário. E o adversário do F3 aproveitou com perfeição depois de torre de F em F2. Torre E4. Torre de F em E2. Cavalo check. Rei F7. E cavalo G5. Aqui a gente pode achar, bom, agora tem alguma coisa, né? Só que depois de rei em E8. O F3 é obrigado a tocar as torres. Torre toma. Torre toma. E cavalo em D5. O F3 quer dar uns chequezitos de cavalo e tentar alguma coisa, né? Só que depois de torre toma, cavalo check em D8. E cavalo em A6. Não tem muito mais o que fazer, né? C3. Cavalo em E6. E rei F8. E aqui, o nosso no fear, infelizmente, teve que abandonar. Porque realmente não tem o que fazer. Vai ter que dar um cavalo pelo peão. E aqui são seis pontos de vantagem já. Por exemplo, se cavalo em F4. C2. Cavalo em E2. Único lance. Torre B1. E tu já nem tem mais o que fazer. Pode fazer o que tu quiser aqui. Por exemplo, o cavalo B4, digamos. Vai fazer a dama. Tu é obrigado a tomar. E, cara, não tem mais. E aqui, abandonou. Vamos ver como é que vai ser o fear na próxima rodada. Vou mostrar pra vocês agora a precisão da partida. Deixa eu dar uma mostradinha aqui na precisão. E essa, então, galera, é a precisão 85.5. Pro fear, contra 91.1. Foi uma precisão muito alta. Os dois jogadores fizeram uma precisão alta, né? Mas a do adversário do fear foi uma precisão mais alta mesmo. E se a gente for olhar aqui, a partida se manteve um pouquinho melhor pro fear. Só que aí aqui, cara, a partir do quê? A partir de... O fear fez esse bispo aqui. A partir daqui, desse lance, o fear não conseguiu mais, né? Foi sempre com a posição meio pior, meio pior. Foi piorando. Manteve ali. Melhorou um pouco, mas é aquela melhora antes do juízo final. E aí não teve mais o que fazer. O adversário do fear jogou uma partida muito boa também. Vamos, né? Fazer o quê? O cara tem quase 70 pontos de rating a mais que o fear. E eu acho que, por enquanto, é isso, né, gurizada? Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Muito obrigado. Até a próxima. Fui. Tchau. 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 Tchau.